Boa noite pessoal, eu gostei de vocês, como é que está aqui? Graças a Deus, né? Seja aqui óbvio que está no canal, deixa muito like aqui, né? E vou aqui fazer um lanchi gourmet, né? Em casa com cebola, ou alfone só, não com cebola, você quer ralagem, ao contrário, não vai. Comenta aí se você ama cebola ou não. E bora lá pra gente no lanchi gourmet, né? Vou mostrar pra vocês o que vai, tá bom? E já estou pensando no hambúrguer. Eu vou mostrar pra vocês o que vai no lanchi gourmet, tá bom? Também deu pra ter um sófim, né? Vou mostrar pra vocês também. Então, o que vamos precisar pro nosso lanche é o hambúrguer que eu já prestei, né? O frango é meio que é oficinal ali, né? Mas é o hambúrguer que eu já prestei. O ovo, né? Barbecue, manteiga pra colocar, cebola pra colocar manteiga na cebola e o barbecue. Calabresa, bacon. Alguém já comeu um bacon aqui, gente? Mas eu vejo, vou clicar mais pros outros lanches. Mussarela pode ser faqueada e o presunto pode ser faqueado, tá bom, gente? Mas assim é esse. O pão, faltou aqui o tomate só, exatamente. E aqui faltou a pautista, né? Que não temos mais, tudo bem, né? Então, vamos lá fazer o lanchinho. chic, chic? , ching Eu vou colocar o que? O presunto, como eu não tinha o presunto em caquia, a gente resolveu fazer esse lanche, você sabe que tem a filial pista né gente, sempre vai ser uma filial filial falando no meu vídeo, aí a gente coloca o presunto, aí vem com a mussarela, você vem com calabresa, sempre procura arrumar certinho, bem bonitinho né, tanto que é o que, eu como que é, a Inja comeu uma calabresa, gente, então é assim, e depois você vem a Inja com o ovo né, e vou pôr as partinhas de beco, e aí vamos finalizar o nosso lanche né, vamos finalizar ele, pode ser bastante beco tá gente, bastante de tudo, é que a gente gosta de pouco, agora vamos finalizar o beco urmê né, parte final, vou utilizar uma colher de manteiga, para fazer a parte urmê né, vamos utilizar aqui uma colher de manteiga, e a cebola, você pode pôr até mais cebola que você quiser, fica na sua né, tudo aqui no lanche você aumenta né, já pegou o lanche, agora eu tô só finalizando esse né, e vamos esperar ali, manteiga né gente, e vamos fazer, fechar a cebola, amor, já fricou a minha cebola né, a manteiga, agora a gente vai, eu tô usando esse verbinho aqui, que é o único que eu gosto né, dessa marca, ele é muito bom, porque nos últimos anos ele tava na promoção né, aí você vai misturar aqui ó, o verbinho que vai ser, o nosso lanche urmê né, é esse que muda totalmente o lanche, aquele é praticamente um chichudo né, aí ele vira lanche urmê, você pode também usar o som, só pra usar o franqueio, tem que usar o som, tá vendo, foi um vídeo de hoje né, até a próxima, e esse é o amor roante urmê né, a gente tem que usar outro tipo de lanche, e até o próximo vídeo ok, ficou muito bonito, tá muito delicioso, que eu já fiz o truante aqui, aí agora eu fui fazer ele pra vocês, tá bom?